Olá, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco. Hoje eu quero indicar para você uma série que eu estou assistindo The Chosen, uma série chamada The Chosen, traduzido como Os Escolhidos, ou O Escolhido, The Chosen. E é sobre Jesus e os seus discípulos, os discípulos que ele escolheu aqui na terra. Olha gente, eu achava que eu não ia ver nada mais bem feito assim do que aquele filme A Paixão de Cristo e Mel Gibson. Mas sinceramente, essa série The Chosen tem me surpreendido a cada episódio que eu vejo. Ele tem como foco central a Bíblia, ele não foge das Escrituras, ele mantém a coerência com os Evangelhos, mas ao mesmo tempo ele cria situações, situações da liberdade artística do roteirista. E se não me falha a memória é Dallas Jenks, acho que é esse o nome do roteirista, diretor, escritor e tal. Dallas Jenks, então ele pega e situa, coloca situações que não estão escritas na Bíblia, mas que podem muito bem ter acontecido, para que ele possa permear a situação escrita na Bíblia. Ele cria situações que emocionam, como por exemplo, o Evangelho fala que Jesus abençoou as criancinhas, quando criança naquela época não tinha vez, não era nem contado. Tem um texto que, naquela da multiplicação dos pães, diz que tinha 5 mil homens, fora mulheres e crianças, ou seja, criança não era contada. E nessa série mostra uma criancinha que fica curiosa vendo aquele homem no acampado, em determinado lugar, fazendo instrumentos e brinquedos de carpinteiro, de madeira. e ele acolhe essa criança, conversa com essa criança. E essa criança traz outras crianças, de sorte que Jesus, o personagem, o ator que faz o Jesus, Enfim, conversa, ensina essas crianças. E é muito interessante, porque você passa a entender que pode ter acontecido isso, porque quando diz que Jesus entrou em Jerusalém, montado num jumentinho, as crianças cantavam, glória ao que vem, osana, glória ao que vem, em nome do Senhor, não é? As crianças glorificavam a Deus, a Jesus de Nazaré. E outras passagens, mostra Pedro, por exemplo, endividado, um problema no seu casamento, porque ele não está conseguindo pagar os impostos e cria uma série de situações em que ele vai se enrolando na vida, até o encontro com este homem, homem Deus, Jesus Cristo. Aí vem a multiplicação dos pães. É muito interessante. Mostra, por exemplo, Tomé, o publicano, como um autista. Uma pessoa com problemas neurológicos, né? O autismo. E há de se pensar. Mateus, não é? Era um publicano, Levi Mateus, que é o cara que cobrava o imposto dos seus compatriotas para dar o tributo à Roma. Então, ele era execrado pelos seus compatriotas. Ao mesmo tempo, também os romanos não tinham o menor respeito por ele. Mas Jesus chega para ele e diz, Mateus, segue-me. E ele deixa tudo na coletoria e vai seguir a nosso Senhor. E vai anotando as coisas, né? Cara, esse The Chosen, essa série, mostra Jesus completamente humano, divinamente humano. É maravilhoso ver, por exemplo, naquela festa de Caná, da Galiléia, aquela festa de casamento, vê-lo dançando com os outros, brincando, pulando, dançando uma festa com tantas outras pessoas dançando. Lá estava ele dançando, sorrindo. É lindo de ver a humanidade de Jesus de Nazaré mostrada nessa série The Chosen. E aí o milagre da transformação da água em vinho é de uma gentileza só da parte dele, né? Porque mostra que os donos da festa, os noivos, estavam preocupados, porque as festas duravam semanas, né? E estavam preocupados, porque veio muito mais convidado além do que eles esperavam. E eles... O vinho está acabando. E o pai do noivo já está exigindo o vinho, o cara meio arrogante, né? E os donos da casa estão desesperados, porque vão ficar mal falados, né? Uma festa que dura uma semana, dez dias, eu sei lá. E no primeiro dia acabou a bebida, né? Acabou o fim. Que alegra os convidados. E aí Maria chega para Jesus e fala para ele, né? E ele generosamente manda os caras encher as talhas que eram vasos de pedra para purificação religiosa, para banho religioso, né? Ele manda encher aquelas seis talhas de pedra, de água até a boca. E manda levar para o provador. O provador, quando toma o vinho, né? Que transformado... O cara diz, essa festa aqui é diferente. Normalmente, se serve o vinho, a melhor bebida, né? Primeiro, e quando eles têm bebido bastante, aí vão servir no inferior. Aqui é diferente. Nessa festa, guardaram a melhor bebida para o final, por último, né? O melhor vinho. E aí você vê um Jesus lindo, completamente humano, preocupado com os problemas dos outros. tem uma cena que me emocionou muito, entre tantas, né? Ainda não vi a série toda. Mas a cena da... em que ele encontra com a Maria Magdalena, ou Maria Magdala, né? É... que ela já tinha uma fama, ela trabalhava lá no... na zona vermelha chamada, né? E... E ela tinha problemas com possessão, possessão demoníaca, né? A Bíblia diz que Jesus tirou os sete demônios dela. Na série mostra ela uma mulher lá, nessa zona vermelha, e de vez em quando ela surta, incorpora lá os bichos lá, os demônios, e ataca os seus clientes, e é uma loucura. E aí vem um homem do cinébrio chamado Nicodemus, um doutor da lei, um mestre dos mestres, e vai tentar expulsar o demônio, os demônios de Maria Magdalena. E ele entra no quarto e leva um monte de apetrechos, é incenso, é isopo, um bocado de coisa absinto. e começa a falar umas coisas, e Maria Magdalena olha pra ele assim com um olhar demoníaco, e diz, você não tem nenhum poder sobre nós, nós não temos medo de você, e ele sai com medo, não é? E nesse mesmo dia, Jesus vai encontrar, ela tava querendo se matar, a série mostra ela querendo se matar, porque não aguenta mais essas possessões, querendo se jogar num precipício na beira do mar, e Jesus vai ao encontro dessa mulher, que é uma passagem lindíssima, mas a Bíblia só diz que Jesus expulsou esse sete demônio de Maria Magdalena, não diz como é que foi, e e a cena é muito linda, que Maria vai caminhando numa rua desesperada e tal, e Jesus se aproxima dela, e ela, não me toque, não me toque, e sai voada, andando pela rua à noite, e o nome da, artístico dela, é Lilith, Lilith, mas Jesus por trás dela faz Maria, e ela para, e ela olha para ele, e ele se aproxima, e abraça, e os demônios vão embora para nunca mais, e depois ela está na cidade, pela feira, caminhando radiantemente, lindíssima, a atriz que faz a Maria Magdalena, uma mulher muito linda, e os caras vão dizer, é o Nicodemus, Nicodemus, a mulher está curada, a mulher está radiante, e Nicodemus fica pensando, puxa, fui eu que fiz, deu certo o meu exorcismo, e ele vai procurá-la, e ela diz, não, não foi você, foi um outro homem, que me chamou pelo meu nome, Maria, spoiler para vocês aí da série The Shows, hein, é, eu vou ver se dá certo colocar o link aqui, tá, no meu canal, vou falar com o meu amigo Rodney Lima, para ver se ele consegue fazer isso, colocar o link, tá bom, ó, beijo no seu coração, assista a série The Shows, assista, depois do filme de Mel Gibson, aliás, depois do filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, essa série The Shows, para mim, tá imbatível, os atores são maravilhosos, o cenário é deslumbrante, o figurino é impecável, o ator que faz Jesus é maravilhoso, e todos os outros trabalham muito bem, desde as criancinhas que chegam a Jesus, a Maria Madalena, a Pedro, a João, a todos os outros discípulos, né, mostra, por exemplo, só mais esse, tá, tem um episódio que mostra Nathanael, um arquiteto, que uma das suas construções desabou, uma torre que ele estava construindo, e ele é execrado lá, né, ele perde o emprego de arquiteto lá do Império Romano, e ele sai caminhando, meio desgostoso da situação da vida dele, e queima os seus projetos, e fica debaixo de uma figueira sozinho, reclamando da vida com Deus, até que vem um outro discípulo, acho que foi Felipe, não me lembro bem, e diz pra ele, ô, Nathanael, eu acho que encontrei o Cristo, tava sensato, um homem incrível, e o Nathanael pergunta, de onde ele é? De Nazaré, pode vir alguma coisa boa naquela cidadezinha de Nazaré, de Nazaré, e ele vai, ele vai por curiosidade, conhecer, e quando ele tá chegando, Jesus diz, eis aí um israelita, em quem não há dolo, um israelita em quem não há dolo, e Nathanael olha pra ele, e diz, mas tu não me conhece, primeira vez que eu tenho me conhecido, como é que tu sabes que em mim não há repreensão, Jesus fala, Nathanael, eu te vi, enquanto estava debaixo da árvore, não é? eu te vi, aquela embaixo da figueira, eu estava ali, assistam a série, The Show's, é muito, mas é muito, muito bom, tá bom? Beijo no seu coração, espero que vocês curtam aqui os nossos vídeos, se não é inscrito, se inscreva, curta, comente, e compartilhe, para que mais pessoas sejam abençoadas, pelo Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, pelas consolações do Espírito Santo, pelo amor de nosso Deus e Pai, de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. beijo, amém, amém, e graças a Deus.